Cantares de Salomão Capítulo 7 Ó filha de um príncipe, como são bonitos os seus pés calçados de sandálias! As curvas dos seus quadris são como joias, são trabalho de um artista. O seu umbigo é uma taça onde não falta vinho. A sua cintura é como um feixe de trigo cercado de lírios. Os seus seios parecem duas crias, crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos são como os poços que ficam ao lado dos portões da grande cidade de Esbom. O seu nariz é tão belo como a torre do Líbano, de onde se avista Damasco. A sua cabeça está sempre erguida como o Monte Carmelo. Os seus cabelos são como a púrpura. Até um rei ficaria preso nas suas tranças. Como você é linda minha querida, como você me dá prazer, como é agradável a sua presença. Você é tão graciosa como uma palmeira e os seus seios são como cachos de tâmaras. Vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Os seus seios são para mim como cachos de uvas. A sua boca tem o perfume das maçãs. E os seus beijos são como vinho delicioso. Eu sou do meu amado e ele me quer. Venha querido, vamos para o campo. Vamos passar a noite nas plantações de uvas. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras. Para ver se elas já começaram a brotar. Veremos se as flores estão se abrindo. E se as romanzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Podemos sentir o perfume das mandrágoras. Todas as frutas saborosas estão na nossa porta. Querido, eu guardei para você todo tipo de frutas. As frutas frescas e as secas. Amém.